Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Zéu na área, dessa vez pessoal estamos aqui pra jogar com ele chamado Botsdani Wavebreaker, caminhão gigante Tô aqui galera do PC, tá o meu irmão aqui na sala Tá o Itziv, o Frodo, o Lucas, o Drum, o Junior, o Demarque, o Roger e o Matheon Salve todo mundo E August, o que tem que fazer aqui no começo do vídeo? Fala ai pra galera Deixa o like ai galera, deixa o like ai galera Que bagulho, vai ser doido hein mano Galerinha já entrou ai no PC como? Cavala, tá quase cheio Mano, cê viu Augusto? Galera, acabou a plataforma, mano Bora Mano, a galera tá ligada, a galera é Augusto Eu demorei pra pegar o serviço, mas agora que eu peguei É, a galera parece que ficou errado ali atrás Eita, ó, 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 ó Cuidado, cuidado Vou desviar aqui, vou pela direita Vai pela esquerda aí Ai, não vai muito pela esquerda não, tô quase caindo Eu tô no barra, não tô tão bem Ó, Augusto tá indo galera, ó lá Adeus Augusto Eu tava branquinho no meu caminhão Eu vi Mano, eu fui o único que passei Tô me sentindo isolado aqui agora Isso aí é velho, hein Bora lá Sobe aí galera Será que tem como eu controlar o carro e editar ao mesmo tempo? Ou quando eu ativo o chat e as outras funções travam? Acho que dá, acho que dá Testa aí Calma aí Eita Ó, vamos levar pra casa essa bola aqui galera Vamos levar pra casa Peraí, ele joga pra cá Ai Não, não vamos levar não Caraca, eu levei a bola de boliche mó longe Será que eu peço a bola dentro de qualquer forma? Tem É a mesma coisa Os criadores eu não vejo usando muito aqui Tem uma bifurcação ali ou não? Criador dos bet lá Que nem os caras que tem os skill testes mó pequenos às vezes E fala que é bom vídeo Caraca, gigante né A gente começou lá Eu tô aqui na praia, Augusto Passando pelo mar agora É, começou no morrão ali Nossa Mano, esse caminhão aqui ele ignora o mar Ai caraca Olha isso Agora ele deu uma travadinha Mais nitro Agora ele vai Ele é um pouco alto né Meio de rali Aham Ó, o Frodo faltou atrás do céu Tem ninguém aqui atrás não, rapaz Deixa eu ver Você tá em segundo Você tá em terceiro, né, Augusto? Deixa eu ver Tô vendo o Frodo ali Pelo visto a gente vai fazer o reputado com essa corrida Será? Aham Parece que é uma corrida rápida É, exatamente galera Corrida de dois minutos Como é curto Vamos fazer o repeteco Colocar no modo chuvoso aí Pra ver qual é que é A gente pode testar com outro veículo Talvez Vai ficar loucão, velho Vai ficar louco o mar Segura aí Bom galera, seguinte Eu tô tentando trocar aqui o clima Tá bugado, ó Aconteceu no Play 4 isso aqui também Esses dias Quando tá assim não dá pra fazer nada Então vai ter que ficar assim E bora correr de noite então Vamos colocar Ponto a ponto de GTA Eita E vamos lá fazer essa zoeira, mulher Eu vou ser pequenininho aqui Não tô nem aí Galera já confirmou Ixi, é modo GTA ainda Vou me atropelar Tô nem aí Só vamos Bora galera Tá de noite Esqueci de falar Nossa Olha o tamanho dos meus Da hora que no PC Dá pra gente combinar com a galera Pra ir de carro diferente A galera já confirmou Dumb Tá pega Você tá com ele do Trevor, mano? Tô Uh Eita Me atropela Não Eita Pega Ai deixa ele na frente Ai eu pensava que dá pra entrar por aqui Restaura, restaura, restaura Eu pensava que dá pra entrar pelo lado Bora, bora galera Bora Bora Ah meu Deus Você tá mal girando Ah não parou Me ferrei Caraca Já está fugindo Ah Augusto Eu acho que não dá pra entrar aqui Na rampa Ela é meio levantadinha Tá flipando não? Mas Eu tive uma ideia Ah o cara parou no caminho Ele voa Mas eu não vou alcançar Tem uma galera que foi embora já Eu fui pela direita Eu não fiz no flip não Deu pra ir pela direita? Deu, deu Como? Eu fui meio que de lado assim Aí ele bateu e virou Aí ele entrou no ride Ah Ah mas o meu acho que não é tão rápido assim Tá ligado? Vou tentar mais um pouco aqui Aham Nossa eu bati meu carro que tá curto A roda O cara tá chutando no primeiro lugar Aí Consegui de uma outra forma Boa Agora se manter aqui é o problema Consegui Aê Vambora Vambora galera Vambora Ai meu Deus O senhor tá pitando aqui De noite fica mó da hora Caraca tem as bolas de polícia Tô acelerando Acelerei Passa Do ladinho Cadê a hora a cidade de noite? Cadê a galera ali? Vou perder de novo Tá em quarto Eu tô em quarto Tá tarde de mim então Sei que eu passei Tomou os GTA né É Os caras tão se matando Eu vi Apeio Os caras tão brigando ali GRP Caraca Estamos discutindo Ah não Morri Caraca Tô nem milhão aqui Ai vou que não está Nossa o primeiro terminou agora mano Tocar uma granada Ah não dá Morri Tá pego O cara é muito bom O carro tá matando no mar velho Tarde de noite aqui a maré tá maior Mano nervosão Ai Foga não Vai afogar Afogou Cego check Morreu Tô pegando um Checkpoint por ver Tô morrendo Ó você ali na frente Ah Ah ele caiu Augusto É um monte de GTA August Sim Dá pra sair do carro né É A onda bateu no meu personagem A onda bateu no meu personagem Ele me derrubou e não restaurou Ué Ó o cara mano Ganhou uma corrida e Meteu o pé fora já É Saiu Safadinho Caraca Caraca o segundo Tá lá na minha frente Ele terminou a mão rápido Caraca agora eu tô indo Ó o Frodo ali Ai não tô no papel não Tô no papel não Tô no papel não rapaz Ele tá de boa ali Aí tô chegando Eita pega Nossa Nossa Que que aconteceu aqui galera Do nada passou o cara e me bugou Eu dei tipo um mortal Ó lá de novo Com a onda Vixe Caraca Que épico velho Na moral Gus Você tem que ver Quando passa a onda E você pegar o nitro Ele dá tipo um mortalzinho Peraí Vamos passar aqui Ai Ataquei a bomba no cara Cara não morreu Calma 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 Eu vi Eita era você Era Dá tipo um flip Ai Ó lá Eu caí Peraí Não explode não Vai vai Monta aí de volta Monta aí Tem que acertar os caras Ei O tiro tá comendo solto Deixa eu pegar o checkpoint Eu vou restaurar Eu tô aqui na arena do final já Vai 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 Ó lá Tá piga Aham É porque eu caí do quadriciclo Ó lá Me ajuda aqui galera Help Vai monta 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 Vamos desviar da onda Por aqui Joga pra cá Ai Cai Cai não Ai Tome explodiu Vem pra cá Pra cá Ó o guys Corre 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 Peraí Putz Não vai dar tempo não Não vai dar tempo Não vai dar tempo Esse carrinho não tá passando não Eu vi! Tomamos a MC, galera! Mas não tem problema nenhum. Foi muito da hora a corrida. E eu tava voando ali, Augusto, porque na hora que eu pegava o nitro, vinha uma onda. Aí eu, tipo, meio que eu surfava. E indo pra cima. Sim, mó doideira. Eu consegui dar uns dois mortais, assim. Foi da hora. Galera, deixa o like aí. O canal do meu irmão tá aí. Tamo junto. Arregaça no joguinha, beleza? Tem mais vídeo pra vocês daqui a pouco. E desculpem o atraso desse aqui, beleza? Que eu tive que ficar alternando esse Play 4 PC e eu tive um problema. Mas agora vai, beleza? Valeu! Foi!